Salve rapaziada, João Nantes aqui com vocês, tô aqui pra fazer mais um react Bom rapaziada, esse daqui quem me indicou foi meu mano Luiz Oshiro Ele me indicou pra assistir um vídeo do Matheus Ele é um menino lá do Rio de Janeiro, com 12 anos de idade e já tá dando um rolé sinistro, meus amigos, sinistro Eu já acompanho esse menino aí no Instagram e vejo cada manobra que eu falo Olha irmão, o rolê desse cara aí bate muito adulto Mas sem mais relongas, bora pro vídeo Abrir aqui Vamos lá Vamos ver de qual que é dessa vídeo parte Hoje o nosso álbum funkzinho Ah mano, tá tirando, velho O guri já começa já com Pô, tá tirando, velho Ó mano, beatzinho Junto com a trick Ó Cara, esse pico é lindo, mano, olha Isso é louco, velho Pô mano, tá o que? Foi 45 segundos de live De live não, de vídeo parte O guri já tá marretando Isso é louco Suíte Você é louco, irmão Eu não mandei ele no solo, esse troço Ai, era todo pilaquinho, né Ó Andei nesse lugar do Rio de Janeiro Praça maior Top demais, mano Top demais, velho Tama Caraca Pô, guri Guri tem 12 anos Já tá mandando isso daí Com 12 anos Imagina quando tiver 22 É, Yuto Cê acha que o seu reinado tá aí, ó Calma aí Que o gurizinho tá chegando Tá chegando, fi Pum É louco, irmão Pum Credo, mano Olha o nível do rolo do guri Edith top, hein Edith top, hein Musiquinha da hora Tom, monstro de clipe Cê é louco, irmão Tom, mano Cara, eu acho louco essa manobra, mano 360, show, bicho Eu mando ela Mas em gap Moiado, mano Acho que dá muito rolo Sei lá Mano, é muito alto esse gap, velho Não viu Olha Que louco Nossa, mano Que edição top, velho Toma Curiozinho Domina as duas bases, mano Olha, no gás Cê é louco Velho, o flip é embaçado, hein, mano No gás A não ser que cê tenha as mães Eu não tenho Só no solo Cê é louco O grito é mais pop que eu, mano Olha o autor de expor Irmão, irmão Hã? O que ele fez? É drop? É de drop? Ah não Caraca Cê é louco, irmão Cê é louco, irmão O que é essa aí? A última tria aqui? Não Não é Ou é? Ah, deve ser Cê é louco, irmão Olha Olha o picurinho Andou Caraca Vamos ver se vai ter mais alguma coisa Pode crer, mano Caraca Me impressionou esse guri, velho Na moral, mano O rolê desse cara É um rolê Que sempre Me impressiona, rapaziada Sempre me impressiona Porque Mano, o guri tem 12 anos de idade, velho 12 anos de idade Olha o nível do que o guri já tá andando Eu com 12 anos eu fazia o quê? Jogava bola no máximo Comia salgadinho Zoava Agora eu comi com 12 anos de idade, mano Tá dando um rolê de homem Mas, mano Curti demais O Shiro Top indicação, mano Top Top Bom, pessoal Então é isso Obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo Tá? Deixa aquele seu likezão pesado E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Porque toda semana a gente solta conteúdo semanal Eu vou trazer mais reacts como esse daqui pra vocês Tá? E também É... Você se inscrever na nossa página Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo Pra te ajudar no seu processo de evolução E também pra compartilhar um pouco ali É... Do skate da cena local Beleza? Comenta aqui O que você acha do rolê desse cara?